concentrada, de muito respeito pela equipa do Mouros, um lance um bocadinho estranho. Miguel Guilherme e Paulo Gonçalves, a dupla de arbitragem, a considerar que o contacto existiu. Falta e grande finalidade para ser contribuída, neste caso, para ser concretizada por Gonçalo Nunes. Cabisola 3 do Mouros. A bola acaba mesmo por entrar após a simulação, é a equipa do Mouros que chega à vantagem no jogo, pouco menos de 14 minutos do intervalo, a equipa do Mouros está na frente, Gonçalo Nunes a abrir o marcador. É uma grande finalidade bem concretizada, Gonçalo Nunes bate muito bem aqui do lado. O bloco do Porto avança Isquiel Mena, vai à procura de um para um, não passa por Tomás Moreira. A ler bem o lance, o set do Mouros, a procurar agora o remate e a marcar. Tomás Moreira de um lado ao outro, a criar impacto, a roubar a bola ao ataque do futebol com o do Porto e a finalizar perante a oposição de Xavi Malien. Tomás Moreira a dobrar a vantagem para a formação do Mouros. É aqui um bom golo do Tomás Moreira, um bom golo, sem dúvida, conseguir aqui de alguma forma contornar a defesa do Porto, a dirigir-se numa diagonal para o lado esquerdo. Grande remate de Isquiel Mena. Melhor oportunidade do futebol com o do Porto nesta segunda parte. Tratões bem tentam, mas a pontaria ou o Rodrigo Vieira tem impedido o golo, mas não impede aqui Gonçalo Alves a conseguir beneficiar de um ressalto e a aparecer completamente sozinho na área. E é uma bomba para o fundo da baliza, o melhor marcador do campeonato. Volta a largar a sua contagem pessoal para 14 golos e o futebol com o do Porto está novamente, ainda mais, dentro do jogo. Sim, sim. Aqui uma jogada de insistência do Gonçalo, muito bem, a fugir para a entrada da área e a ganhar uma excelente posição para alvejar a baliza. E o marcador para a formação da casa? Este é um momento importante do jogo, claramente. Marcação muito benéfica para o moral da equipa do Porto, mas é lógico que o falhar será o contrário, dará moral ao Mouros. E não perdoa, Gonçalo Alves a encontrar o canto inferior da baliza do Mouros e a empatar a partida a duas bolas. Gonçalo Alves, também ele a avisar no jogo e a relançar a partida, tudo empatado e 16 minutos e 24 segundos para se jogar. É um golo muito importante, muita classe aqui do Gonçalo na concretização desta grande finalidade. Plena de intencionalidade, bola para baixo, como muitas vezes ele faz e muito bem nos postos de entrada. Precisamente, os dragões mais próximos da vantagem. Atenção ao Mouros, o contra-ataque é perfeito e finalização do capitão João Maló contra a corrente do jogo é novamente o Mouros a festejar e é novamente o Mouros na frente do marcador. Claramente, Sérgio, contra a corrente do jogo, um golo que não se esperava de forma alguma. E é aqui uma enxadada, uma moral da equipa do Porto, claramente. Quando o Porto estava por cima e claramente à procura em busca de passar para a frente do marcador, surge este... Para Edu Lamas executar, Gonçalo Alves para a frente está Ezequiel Mena. Estava a trabalhar de um para um, não perde a posição Tomás Moreira. Este é Edu Lamas. Ainda Edu Lamas bem jogado, mas Mena não acertar na bola, queixou-se de uma irregularidade. Rafa bem trabalhado, boa assistência e golo de Edu Lamas. Empata a partida novamente o futebol com o do Porto a aparecer ao segundo poste o Espanhol dos Dragões e a finalizar após a assistência do Rafa. 3-3 e tudo empatado novamente. Excelente este golo do Porto. Curiosamente, o Lamas, na jogada anterior, tinha funcionado como assistente. Agora, ao contrário, a aparecer a finalizar e a ser assistido muito bem num excelente movimento do Rafa, aqui muito bem a colocar a bola ali no Lamas e o Lamas a finalizar. Na jogada anterior já de contacto, fica nas mãos dos árbitros decidirem quando querem marcar falta ou não querem. Os contactos vão existir sempre dentro da área normal, faz parte do jogo, da essência do jogo. Atenção a este livre direto, é Tomás Moreira a rematar ao lado, ainda vai ter possibilidade de... gerir aqui seis jogadores. caiu na área do Futebol Clube do Porto, mandou jogar a equipa de arbitragem, penso que foi Zé Costa e agora sim. É isso que ele mena, num lance semelhante ao dia há pouco, o set do Futebol Clube do Porto a finalizar de primeira para dar a primeira vantagem ao Futebol Clube do Porto a menos de cinco minutos no final da partida. aqui reviamos a repetição do lance de há pouco, contra-ataque azul e branco, finalizado por Mena, e os dragões estão na frente. Mas meio golo aqui do Gonçalo, é claro. O segundo melhor marcador do Futebol Clube do Porto, o segundo melhor marcador do campeonato com nove golos. Vai à procura do décimo na conta pessoal neste livre direto. Veremos o que faz perante a oposição de Rodrigo Vieira. É dada a autorização, Hélder Nunes pode marcar. Hélder marca! Hélder Nunes a fazer o quinto do Futebol Clube do Porto, a não esperar muito para armar o remate e colocar a bola no fundo da baliza. Rematou por cima do guarda-redes Rodrigo Vieira e é o Futebol Clube do Porto que está por cima com estes dois golos de vantagem. É muito bem que o Hélder, mais uma vez, uma excelente concretização deste lance de bola parada, muita classe e recordando os dois lances com o girão, com o suporte. Mas Morera, recupera Gonçalo Alves, vai armar o remate contra o adversário e vai terminar a partida com este 5-3. Tó, fantástica, uma recuperação nesta segunda parte, depois de estar a perder por 2-0 ao intervalo, a equipa do Futebol Clube do Porto consegue este triunfo por 5-3 e cumprir o objetivo que tinha para este encontro. Sim, uma vitória muito difícil, muito suada, que exigiu muito trabalho aos jogadores da equipa do Porto, muito valorizada por uma equipa do Mouros que fez uma excelente exibição. um estando.